Eu fui escapando entre seus dedos Pena que você não percebeu Demorou demais pra fichar Fica aí que nessa relação só tinha eu Foi só me beber, foi só me beber já Pra ter um orgulho cair e você me ligar Tá correndo atrás do que já era seu É foda dar valor quando perdeu Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, machucar, vou botar pra fuder Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, machucar, vou botar pra fuder Vou te fazer sofrer Eu fui escapando entre seus dedos Pena que você não percebeu Demorou demais pra fichar Cair que nessa relação só tinha eu Foi só me beber, foi só me beber já Pra ter um orgulho cair Pra ter um orgulho cair e você me ligar Tá correndo atrás do que já era seu É foda dar valor quando perdeu É foda dar valor quando perdeu Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, machucar, vou botar pra fuder Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, machucar, vou botar pra fuder Vou te fazer sofrer E foi no beijo que a galega me prendeu E o seu corpo cheio de curvas me rendeu Eu mergulhei na sua boca sem pensar Fez o vaqueiro se apaixonar O seu cabelo amarelo fez eu esquecer do preto E me tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais balada, eu só quero o seu beijo Oh, oh, oh E o que? Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro É minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galecas Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro É minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galecas O seu cabelo amarelo fez eu esquecer do preto E me tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais balada, eu só quero o seu beijo Ai, galera, fica no meu coração, daqui tá na minha cabeça Ai, galera, fica no meu coração, daqui tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas, mas prefiro as galegas Ai, galera, fica no meu coração, daqui tá na minha cabeça Ai, galera, fica no meu coração, daqui tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas, mas prefiro as galegas O paredão tá no mar que eu tô chamando Madrugada dentro, acordando a cidade É bom de verdade É bom de verdade Fim de semana e eu tô pronto Chapéu, chapéu na cabeça e botina no pé Cavalo selado, dinheiro no bolso A gata do lado e o litro de trem Disputa rolando, o gado caindo Vaqueiro bebendo, atrás de namoro E sexta, domingo, é nessa pegada Farrando e vaqueira É isto O paredão tá no mar que eu tô chamando Madrugada dentro, acordando a cidade É bom de verdade É bom de verdade Boiada descendo E o forró tocando Madrugada dentro, acordando a cidade É bom de verdade É bom de verdade Fim de semana e eu tô pronto Chapéu na cabeça e botina no pé Cavalo selado, dinheiro no bolso A gata do lado e o litro de trem Disputa rolando, o gado caindo Vaqueiro bebendo, atrás de namoro E sexta, domingo, é nessa pegada Farrando e vaqueira É isto O paredão tá no mar que eu tô chamando Madrugada dentro, acordando a cidade É bom de verdade É bom de verdade Boiada descendo E o forró tocando Madrugada dentro, acordando a cidade É bom de verdade É bom de verdade O forró do vaqueiro é assim O forró do vaqueiro é assim Cavalo selado com o Luiz Bora, balança com o Rao, minha vez é agora Bora, batisteira Me entregue esse rabo na marca do calcão Me entregue esse rabo na marca do calcão Quero ver o boi deitado Cavalo selado com o Luiz Bora, balança com o Rao, minha vez é agora Bora, batisteira Me entregue esse rabo na marca do calcão Quero ver o boi deitado Combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé Sucesso do vaqueiro, Túlio Mineira! O nome da cachaça é caranguejo, a melhor cachaça do Brasil! Cavalo selado, colo riso, bora Balança e curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entregue esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado, colo riso, bora Balança e curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entregue esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gagalo Quer pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejando eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmanteiro Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejando eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmanteiro O combustível no vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargal Quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que a tuba não fica em pé Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Eu tô carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, não há poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Eu sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, não há poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Eu sem você Eu tenho culpa, eu sou o culpado, não culpo ninguém E não me agarrar quando os amores vêm Batendo na porta eu não abro nunca Eu tenho culpa de trocar amores por vida mundana E vou perdendo assim pessoas bacanas Que talvez me ensinem a poder amar Eu tenho culpa, mas também eu nunca perco a esperança Toda panela sempre tem sua tampa Toda panela sempre tem sua tampa Eu tenho culpa, mas um dia eu saio dessa vida E várias mulheres fazem bebidas E acham uma gêmea pra poder amar Eu tenho culpa, eu sou o culpado, não culpo ninguém Eu tenho culpa, eu sou o culpado, não culpo ninguém E não me agarrar quando os amores vêm Batendo na porta eu não abro nunca Eu tenho culpa de trocar amores por vida mundana E vou perdendo assim pessoas bacanas Que talvez me ensinem a poder amar Eu tenho culpa, mas também eu nunca perco a esperança Toda panela sempre tem sua tampa Um dia eu acho a minha pra poder me completar Eu tenho culpa, mas um dia eu saio dessa vida E várias mulheres fazem bebidas E acham uma gêmea pra poder amar Eu tenho culpa, mas também eu nunca perco a esperança Toda panela sempre tem sua tampa Um dia eu acho a minha pra poder me completar Eu tenho culpa, mas um dia eu saio dessa vida E várias mulheres fazem bebidas E acham uma gêmea pra poder amar Eu tenho culpa, mas um dia eu nunca perco a esperança Eu tenho culpa, mas um dia eu saio dessa vida Eu tenho culpa, mas um dia eu nunca perco a esperança Dançar um forró Que levanta a poeira, a sanfoneira, a rocha e o nó Eu vou te levar para dançar um forró Que levanta a poeira, a sanfoneira, a rocha e o nó Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro Na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro Na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro Na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro Na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para a dança no forró Que levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Eu vou te levar para a dança no forró Que levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir a macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na bacetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir a macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na bacetada que eu vou na botadinha E aí, tu vaqueira separou, sucesso com o milionário Caseira segunda-feira, sexta-feira separei Mulher ciumenta com vaqueiro não dá certo Pra colocar reggae em mim eu digo logo que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar A boneca ela pediu pra escolher, vou ela uma vaquejada Montei no meu cavalo e não disse mais nada Pra uma boa entendedora furada dispara baixa Barquinho, vaquejada, barquinho, vaquejada Agora eu separei e tô só rodando lacinho Só rodando lacinho, é rodando lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando lacinho, é rodando lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando lacinho, é rodando lacinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Eu casei na segunda-feira, sexta-feira separei Mulher ciumenta com vaqueiro não dá certo Pra colocar ré de mim eu digo logo que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar boneco Ela pediu pra escolher ou ela uma vaquejada Montei no meu cavalo e não disse mais nada Pra uma boa entendedora, furada dispara a mágica Partiu, vaquejada, partiu, vaquejada Agora eu separei e tô só rodando o lacinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Só rodando o lacinho, é rodando o lacinho Jogando nas novinhas, puxando e dando beijinho Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Eu era o mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Você entrou na minha vida Como estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flamboião É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente fez erão Pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Com um brilho no olhar É como a noite em lua nada Como estrelas lá no céu Como cantar na passarada Meu gostoso pão de mel Tudo bem que sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida E perdi de tanto amor Eu já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo Eu estou a te esperar Você é tudo milionário, rapaz Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê indo embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Torre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Eita menino É o vaqueiro tudo milionário É o forró do vaqueiro tudo milionário Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gado cair e meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gado cair e meu cavalo correr No vaqueijada sempre é do vaqueiro O boi é do vaqueiro e a gente adora E dança se diverte com a mulherada Se acabar vaqueijado o nordestino chora Mulher bonita troca de batom Pra ver o vaqueiro bom bater sua senha É do vaqueiro já classificado Vem é que a mulher de gado Vem dança comigo Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gado cair e meu cavalo correr Eu vou pra vaqueiro cair e meu cavalo correr Levanta a saia meu bem Levanta a saia Levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia meu bem Levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei com a linda moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei com a linda moreninha Já fiquei querendo bem Levanta a saia meu bem Levanta a saia Levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia meu bem Levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Levanta a saia Levanta Levanta a saia Levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia meu bem Levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que está sorte e sei Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinta Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Na minha família todos protestam Dizem que eu não preste, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou no meio sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo um jeito de dominar você Tô em rabichado, gamado nessa mulher Ela é alguém que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinho, ela é meu guia, é meu xodó Doida pra me levar no forró Chamega e rebola no forro do sanfoneiro Ela balança, puxa, dança, se sacode Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora tá entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor, eu fui Eu vou aqui todo dia Quando eu a vi pensei ela é roqueira No domingo tava achando que era pagodeira Quando eu vi ouvindo rap disse ela é funkeira A noite tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim vi que era verdadeira Mas quando a gente dançou vi que era forroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa Quando beijou sua boca vi que era doideira Quando ela ficou zangada vi que era madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora não marcar bobeira Quando tem um em meus braços me dá suadeira Mas o que deixa mais gostosa é que ela é forroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa Hip-hop, funk, rap, ela é bandeira Que saia justa deixa os caras todo de bobeira Ela abala as estruturas queira ou não queira Que mulher maravilhosa, que mulher faceira Quando doça eu viajo nela a noite inteira Mas o que deixa mais gostosa é que ela é forroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa Hoje não Se é todo melhor Hoje não Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que fiz E mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Hoje não Desisto de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo a árvore morta Onde é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão? Fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou seu bom O caminhão do vaqueiro forrai até de manhã Você é todo milionário É o forro do vaqueiro Eu vou contar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, de montagado no chão Mas vou falar de uma duvida que pegou meu coração Mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Quando ela passa sorrindo Começa logo a tremer Meu sangue some das vezes Não sei o que vou fazer Beijo até meu cavalo Já sabe dessa paixão E faz que tudo vê Pra lhe chamar atenção Mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado É uma tremenda mulher E arrepia coração Já não sei o que faço Pra segurar a paixão Trazer um dia pra mim Fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima Mas... Oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado No caminhão do vaqueiro Tudo milionário São seis cardas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrombou qualquer paixão Fora na faceira Do cabelo cacheado Eu laço de fita Já laço o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Sá tudo milionário, rapaz Corra de vaquejado É aqui, menino Eu sou calmaço, forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Que tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo a boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Que tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo a boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada O meu satão tem de ter Tudo de bom que possa imaginar Tem um sol carinhando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos Que um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos Que um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a labarina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode não Já pensou no rebuliço Que é quem pode dar Se apaga o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a labarina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode não Já pensou no rebuliço Que é quem pode dar Se apaga o lampião A coisa vai mudar É Saturno milionário, rapaz O caminho do vaqueiro é assim O que é que aconteceu Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate X tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Paparazzi tira Vaqueiro também ama Vaqueiro também leva flor Mas quem diria Que o vaqueiro A hora ia falar de amor Você é minha cura Jura E tu não vai me abandonar Me fazer perder a postura Jura Admito eu não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazer perder a postura Jura Admito eu não vou negar O que é que aconteceu Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando bate a fome X tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Paparazzi tira Vaqueiro também ama Vaqueiro também leva flor Quem diria que o vaqueiro A hora ia falar de amor Você é minha cura Jura E tu não vai me abandonar Me fazer perder a postura Jura Admito eu não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazer perder a postura Jura Admito eu não vou negar Ah Eita forró do vaqueiro Tudo melhorá Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Já fui casado Mas agora eu tô solteiro Porque eu sou o vaqueiro A mulher me abandonou Não aguentou Não aguentou Eu indo pra vaqueijada Se sentiu abandonada Foi embora E me deixou Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Olha mulher Tu tem que compreender Que entre eu e você Tem também a vaqueijada Tá vaqueijada Corre no mato fechado Vem ser cavalo de gado Dá com força na boiada Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Ela não aguenta Mulher de vaqueiro Não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Vai ter a cena Vai trabalhando Ele pega na ponta Do protetor Ele traga Tomou direito Um boi desequilibrado Valeu É equipe de vaqueijada Tudo melhor Vai, vai, vai Iber, Iber, Iber Fazer meia Em nome da cachaça Caranguejo Isso é tudo milionário Não faz isso comigo não Lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão Pra me acompanhar litro de dré na mão E a boiada descendo E no dia clareando Eu vou sempre representando E pra tu tô sempre pronto pro amor Então me chama, chama Quando tu quiser me chama Vou te derrubar na cama O cheiro que tem me ama Me chama, me chama amor Da cama ela para tudo E perdendo no seu mundo A minha marra de bruxo Olha, não faz isso comigo não Lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão Pra me acompanhar litro de dré na mão Não faz isso comigo não Lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão E madrugada é solidão Pra me acompanhar litro de dré na mão E a boiada descendo E o dia clareando amor Sempre representando E pra tu tô sempre pronto pro amor Então me chama, chama Quando tu quiser me chama Vou te derrubar na cama Juro que tu me ama Me chama, me chama amor A cama ela para tudo E perdendo no seu mundo A minha barra de bruxo Não faz isso comigo não Lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão Pra me acompanhar litro de dré na mão E a boiada descendo E o dia clareando amor Sempre representando E pra tu tô sempre pronto pro amor Música Música Vamos lá, Bárbara Eu sou o atleta da cela, meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher, dança porra ou beber cachaça Vaqueiro que tem a cena, que na pista representa Aqui nós bota é pegado, pede a reta que não aguenta Oh bolha, que anda nos pés é chinela Oh bolha, aqui nós anda é na mente Oh bolha, seja no ódio ou no amor Oh bolha, borde a não se alocultou Vaqueiro pronto, exempestado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Pode mandar outro que esse já foi É o forró do vaqueiro Isso é tudo milionário Eu sou o atleta da cela, meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher, dança porra ou beber cachaça Vaqueiro que tem a cena, que na pista representa Aqui nós bota é pegado, pede a reta que não aguenta Oh bolha, que anda nos pés é chinela Oh bolha, aqui nós anda é na mente Oh bolha, seja no ódio ou no amor Oh bolha, borde a não se alocultou Vaqueiro pronto, exempestado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Oh bolha, que anda nos pés é chinela Oh bolha, aqui nós anda é na mente Oh bolha, seja no ódio ou no amor Oh bolha, borde a não se alocultou Vaqueiro pronto, exempestado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Oh bolha, borde a não se alocultou Oh bolha, borde a não se alocultou Oh bolha, borde a não se alocultou Tanto amor que eu te dei e você não cuidou Tinha tudo pra dar certo e você nem tentou Mas com o tempo eu aprendi a me valorizar Entendi que você só queria me usar E só me fez sofrer E aí, e aí, e aí, chora por você Só me fez sofrer E aí, e aí, e aí, chora por você Mas com o tempo eu aprendi a me valorizar E aí, 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 e aí Chana por você Eu que não acreditava em sina Tô aqui na esquina repetindo o erro Salgando o caju com choro E no celular eu tô sentando o dedo Digitei, digitei Apaguei, apaguei Lembrei da hora o que ela me propôs Se não cabem nós três, então não vai caber nós dois Não troca a vaquejada, meu cavalo e minha cela Pra viver sofrendo debaixo das azadelas Não troca a minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo, amando e bebo Não troca a vaquejada, meu cavalo e minha cela Pra viver sofrendo debaixo das azadelas Não troca a minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo, amando e bebo Eu que não acreditava em sina Tô aqui na esquina repetindo o erro Salgando o caju com choro E no celular eu tô sentando o dedo Digitei, digitei Apaguei, apaguei Lembrei da hora o que ela me propôs Se não cabem nós três, então não vai caber nós dois Não troca a minha vida de vaqueiro Não troca a vaquejada, meu cavalo e minha cela Pra viver sofrendo debaixo das azadelas Não troca a minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo, amando e bebo Não troca a vaquejada, meu cavalo e minha cela Pra viver sofrendo debaixo das azadelas Não troca a minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo, amando e bebo É o vaqueiro tudo melhor Forra do vaqueiro É o vaqueiro tudo melhor É o vaqueiro tudo melhor Ó, menino, é o vaqueiro tudo melhor Ó, menino, é o vaqueiro tudo melhor Vai, cachaça caranguejo Se for mulher bonita, arrumada e solteira eu beijo Cachaça de vaqueiro, é cachaça caranguejo Só corra atrás se for na pista, traje gado Carro é caminhonete e ainda tem que ser traçado Hoje eu não racho esse prêmio com ninguém Na sala nós é bom e na pista nós é além Avisa pro patrão, hoje é estouro do Brasil Tamo voltando pra fazenda com mais de cinquenta mil Eu sou vaqueiro de gado Passa a cauda, puxou, já foi Até o touro caibolado Eu sou vaqueiro de gado Passa a cauda, puxou, já foi Até o touro caibolado Se for mulher bonita, arrumada e solteira eu beijo Cachaça de vaqueiro, é cachaça caranguejo Só corra atrás se for na pista, traje gado Carro é caminhonete e ainda tem que ser traçado Hoje eu não racho esse prêmio com ninguém Na sala nós é bom e na pista nós é além Avisa pro patrão, hoje é estouro do Brasil Tamo voltando pra fazenda com mais de cinquenta mil Eu sou vaqueiro de gado Sou vaqueiro de gado Sou de gado Passa a cauda, puxou, já foi Até o touro caibolado Eu sou vaqueiro de gado Sou vaqueiro de gado Sou de gado Passa a cauda, puxou, já foi Até o touro caibolado A forró do vaqueiro, tudo melhorado A cara das vaquejadas É o vaqueiro, tudo melhorado O caminhão do vaqueiro é assim E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma dose Me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, hoje acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só penso em vaquejar, derrubar, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Não tem mais eu Se é tudo melhorar O forró do vaqueiro é bom demais Cachaça, caranguejo Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só penso em vaquejar, derrubar, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que é da dobola Mas na verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada aí eu vinciei Quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada aí eu vinciei O vaqueiro atestada Diferenciada, ela capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro atestada Diferenciada, capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueiro atestada Diferenciada, capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro atestada Diferenciada, capricha na sentada Capricha na sentada Pois quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei O vaqueiro atestada Diferenciada, capricha na sentada Tome forró Capricha na sentada, capricha na sentada Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero a vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava É só pelo meu amor Oh, você me conquistou Oh, é só pelo meu amor Oh, você me conquistou Oh, é só pelo meu amor Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero a vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava É só pelo meu amor Oh, você me conquistou Oh, é só pelo meu amor Oh, você me conquistou Oh, é só pelo meu amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.